O árbitro Leonardo Ferreira Lima tomando ali as suas últimas providências. RB Brasil e Palmeiras, uma das partidas de fechamento desta décima terceira rodada. Ele olhou aqui pro pessoal do lado de fora. Tá tudo bem, tá na hora, começa. Bola rola! Você curte? Campeonato Paulista. Estamos na décima terceira rodada, finalzinho da fase de classificação. E o RB já tenta a primeira jogada de ataque com o Edmilson. Ele bateu, tranquilidade para o Fernando Pras fazer a primeira defesa. Mas em 13, 14 segundos o RB já conseguiu chegar e finalizar. Aí está o zagueiro Tóbio. Ali por dentro, recuado, dando início ao jogo, o Gabriel. Vai ajudar também na busca da bola o Robinho. Já tenta primeiro o lançamento longo pro Zé Roberto. Deu uma patinada. Ih, rapaz, já sentiu ali o Jonas, hein? Aliás, era o Everton, Silvio. Ele deu uma escorregada ali. Aparentemente um buraco. Você tá vendo aí o Zé Roberto, né? A bola ficou muito longa pra ele. E agora o Everton vai dar uma ajeitada ali na chuteira. Acho que no que ele escorregou, a chuteira saiu do pé, né? Aí aparentemente tá tudo bem aí com o Camisa 7. Veja aí de novo o lance. Quando ele tenta partir, ele dá uma escorregada. Escorregada. Fica. Pra sorte dele, a bola ficou muito longa ali pro Zé Roberto. Ó o Rafael Marques brigando. Chegou pra tomar a bola e recuperar pra equipe do RB. Marcelo. Bom toque ali por dentro. William Agrão. A inversão da jogada. Zé Roberto chegou, acabou perdendo a passada. Everton Silva ganhou o lance. Tocou na frente. Vai o Edmilson. Tóbio sai com ele. Everton Silva arriscou a bola. Carimba o Aruca. A bola não saiu. O Palmeiras pega do lado de lá. Agora saiu. E segundo o Bandeira, com o último toque ali do jogador do Palmeiras. Lateral cobrado rapidamente. Lá vem cruzamento na grande área. Tira de cabeça o Tóbio. Vai ter escanteio RB Brasil lá pela direita. Por trás do gol você tem a visão aí, né? Da distribuição dos jogadores ali na grande área. Veja só o Edmilson. Tá chegando ali o Fabiano Weller. O Magrão que também é grande. Um pouco mais atrás o zagueiro Anderson Marques. Lá vem a cobrança. Bola alta. Segunda trave. Subiu pra tirar o Lucas. A bola tá viva por ali. Tentou de bicicleta. Olha só o Anderson Marques, hein? Mas errou. Vamos conferir o banco. Jogadores que estão à disposição do técnico Maurício Barbieri. Os reservas do RB Brasil. Gabriel Leite, que eu já antecipo, não é parente. É o goleiro reserva. Romário tá no banco. Romário, Helder, Gustavo, Scarpa, Pingo também tá no banco. Olha o Raul no banco. Isaac. Portanto, são esses aí os sete jogadores que o Maurício Barbieri poderá utilizar ao longo do jogo. E agora a polícia militar abriu ali. Tá se movimentando. Me parece que vai abrir o portão pra deixar um espaço maior pro torcedor do Palmeiras ali atrás do gol. Palmeiras que tem lateral aqui pela direita. Este é o Lucas. O carequinha que você viu ali é o Marcelo. Tá aí a bola sendo tocada pelo Tóbio. Vitor Hugo e Zé Roberto. Outra vez o Vitor Hugo. A beira cautelosamente vai tocando a bola. Vai tentando chegar aqui pra dentro do campo de ataque. Rafael Marques. Buscou na frente o Lucas. Boa antecipação do Samuel. William Magrão. Perdeu a bola. O juizão diz que não foi nada. Cristaldo tocou por dentro. Robinho. Lá na esquerda bom lançamento pro Cristaldo. Lá vim cruzamento. Passou Zé Roberto. Fez a finta. Grande lance. Tira de cabeça o Anderson Marques. Primeira boa chegada do Palmeiras que insiste. Gabriel. Toca na bola o Samuel. Rafael Marques vem pra ficar com a sobra. Marcação ali é do Marcelo. E o lateral é do Palmeiras. Robinho. Rafael Marques. Robinho faz o cruzamento. Anderson Marques. Volta no Robinho. Tome de novo. Bola pra grande área. Passou pelo Cristaldo. Olha a sobra. Foi pro chão. Pediu a falta ali o Dudu. O Gabriel aliás o juiz mandou seguir. Palmeiras vai pegar de novo aqui o combate. Mas agora ele marca uma falta em cima do Edmilson aqui no centro. Na intermediária praticamente defensiva aqui. Vamos ver de novo o lance. Essa foi a chegada ali do Lulinha. Em cima do jogador do Palmeiras. Deu pra ver ali, Norega? Teve alguma... Parece que é uma bola mascada. Mas o jogador do Palmeiras dá um toque antes. E o Lulinha... A impressão que fica pra mim é que o Lulinha escorrega. E cai em cima do jogador do Palmeiras. Pra mim foi essa a impressão. E olha a arrancada de novo da equipe. Com o Everton Silva lá pela direita. Ele busca a linha de fundo. E no bate e rebate. Apenas tiro de medo. Bandeirinha tava mostrando. Espentei ali. O juizão é que assumiu e falou. Não, é tiro de medo. Palmeiras saiu rápido. Aí tentando arrancá-la pela esquerda do... A bola era ótima pro Robinho. Mas melhor ainda foi a presença ali do Fabiano Heller. A bola sendo tocada aqui pela esquerda com o Samuel. Parouca. Foi bem e fez o corte por ali. Robinho. No meio do caminho o Marcelo. Toca ali pela meia direita. Tá aí o Lulinha. Este é o Everton Silva. O Jonas vai passar por trás dele. Jonas. Everton. Tantativa do passe em direção ao Lulinha. A bola foi rebatida. Vitor Hugo ficou com a sobra. Chuva fina caindo aqui em Campinas. Tá aí o Robinho. Você tá vendo lá no alto do seu vídeo o torcedor do Palmeiras que tá ganhando mais espaço aqui no estádio. Palmeiras que vai ter esse canteio lá pela esquerda. Olha, esse é o lance. O replay, né? Naquela chegada da bola ali. A nossa lupa aumentada. E o Maurício Noriega só de olho com seus olhos de lins. Ele nem precisaria de lupa, né? Mas enfim. Nada. Disputa normal de bola. Nada aconteceu. Lá vem o cruzamento pelo lado esquerdo. O Robinho tá na bola. Zagueiros do Palmeiras também. Rafael Marques que é grandalhão. Escanteio batido curtinho. Dudu. De novo o Robinho. Bateu fechado. Rebate lá dentro. O time do RB. Mas o Palmeiras tem a bola com o Dudu. Foi pra cima. Buscou a linha de fundo. A bola saiu. O Gizão olhou e falou. Tira de meta. Aí a presença do torcedor do Palmeiras. Esse pessoal todo tava atrás do gol, né? A polícia militar liberou ali pra eles ocuparem uma posição um pouco mais central ali das arquibancadas. Banco de reservas do Palmeiras. O Oswaldo Oliveira tem o Jailson para o gol. Tem o Jackson. Tem o Vitor Luiz. Renato. Alan Patrick. Rieder. E Gabriel Jesus. Estes aí são os reservas do Palmeiras. Milton. Diga. Aí como diz Lédio Carmona, né? Nosso mito. Jogo de futebol com arquibancada vazia. O jogo pode tá bom, mas o jogo fica feio. Quer dizer que agora o jogo vai ficar um pouquinho mais bonito com metade da arquibancada ocupada pra torcida do Palmeiras. É verdade. Deu tal negócio. Não valia a pena deixar praticamente toda a arquibancada, a melhor parte da arquibancada, vamos dizer assim, vazia e o povo exprimido lá atrás do gol. Não tem o menor sentido isso. Nessa arquibancada só tem dois caras sentados lá do outro lado, né? Lá perto do outro gol. São os pintores, né, meu? Que beleza. É, tão pintando um quadro lá do outro lado, ó. Ah, muito bem. Domina a bola aqui o Cristaldo. Erra o passe. Anderson Marques rebate. Vai ficar tranquilo ali para o Tóbio. Que devolução do Tóbio, hein? Vitor Hugo tem que correr atrás dela. Lançando pro ataque. Devolve de cabeça ali o Jonas. Edmilson briga. Lulinha. Tenta arrancar ali o camisa 10 do RB. Tocou por dentro. Carlinhos. Toca atrás. Samuel. São Bento abre o placar na Vila Belmiro. Renan Teixeira. Santos 0, São Bento 1. Olha o São Bento aí, hein? Gol que você verá no nosso intervalo. O campeão, hein? Assim que a bola parar de rolar aqui em Campinas, no nosso intervalo campeão, mostraremos gols pra você. Entre eles, este gol aí do São Bento, que abre o placar lá na Vila Belmiro. Pra quem tá brigando nas primeiras posições, é bom aqui pro Palmeiras. É bom pro São Paulo, que ganhou a tarde. É ótimo pro Corinthians, né? Que ganhou também hoje a tarde. Opa! Esquisito ali o Juninho. Banderia tá dizendo que o último toque foi do Rafael Marques. Portanto, o lateral é da equipe do RB. Em instantes, marcaremos 10 minutos. Foi nada. O Marcelo caiu, pediu a falta. O Jusão olhou e falou, segue o jogo. Lucas lança. Corta Magrão. Edmilson. Conseguiu ali, conseguiu o domínio e o recuo para o Magrão. Este é o Everton Silva. Toque do Jonas, rapidamente pra Lulinha. De novo o Jonas. Lulinha, Everton Silva. Lulinha passa. Aroca acompanha. Este aí é o William Magrão. Fabiano Weller. Toca por dentro. Lulinha de novo. Aroca. Aí é o vovô contra o garotinho. E o vovô leva a melhor. Vovô mal do que dizer, né? Claro. Rafael Marques. Vovô menos a Roberta. Caiu o Robinho, hein? Que beleza. Sport TV. O canal campeão. Caixa. Quem poupa, realiza. Poupe na caixa, você também. Esses são os dois que eu tinha dito que eles estavam sozinhos aqui nesse lado esquerdo. Agora chegou mais um ali no meio. E a torcida do Palmeiras que está lá do outro lado, mais perto da outra linha de fundo. Eu acho que são os dois pintores, Milton, porque tem um evento ali de pintar uma tela durante a partida. Só que eu acho que com a chuva, o evento foi cancelado. Ia molhar a tela, né? Eles estão só de ouro no jogo. Estão os dois de camisa vermelha ali, mas estão só de ouro no jogo. Bola rebatida. Vai sobrar ali no Tóbio. E o Lucas tira lá de trás. Tranquilidade para o Carlinhos dominar. Está do lado direito da defesa. O Jonas acelera o jogo em direção ao Edmilson. Ele prendeu bem, girou. Passe do Marcelo foi interceptado. Para o Marcelo foi interceptado ali pelo Lucas. Rafael Marques. Robinho. Grande toque de primeira. Posição legal do Dudu. Ele tenta o cristal do passe. Foi muito forte. Cristaldo vai buscar lá do outro lado. Robinho. Para trás ali no Zé Roberto. Outra vez o Robinho. Chega de trás ali o Gabriel. Puxou para o pé direito. Daí para o Dudu. Aruca. Rafael Marques. Recomeça aqui atrás com o Tóbio. O Santos empata na Vila Belmiro. Ricardo Oliveira. Um a um. Santos e São Beto. Dudu. Cristaldo. Conseguiu o domínio. Aí no que ele lançou. Ele achou que o Robinho já estava mais à frente. A bola ficou fácil ali para o domínio. Da Zaga e do Juninho. Que aí está. O do Ricardo Oliveira. Claro. Você vai ver também no nosso intervalo. Intervalo campeão. E esse gol aí que eu nem sei de quem é. Você também vai ver. Penapolense abrindo o placar contra o Aldax. Lá em Penápolis. Um a zero Penapolense em cima do Aldax. O Aldax que briga contra a Ponte Preta pela segunda vaga no grupo do Corinthians. Está longe. A Ponte tem cinco pontos de vantagem. Mas o Aldax ainda tem chance matemática. Mas perdendo hoje praticamente essa chance acaba. Até porque a Ponte também está jogando hoje. Bola volta. Vai tentar o lançamento para dentro da grande área. Chegou o Lucas. Para a defesa do goleiro Juninho. Uma boa penetração ali do Lucas em diagonal para dentro da grande área. O cabeceio. Mas a bola saiu onde estava o goleiro da equipe do RB. Olha o Zé Roberto onde está aqui. Está vendo? Ela foi esperta. Carlinhos. Bola volta lá para o lado direito. Este é o Jonas. Olha a tentativa do Dudu de brigar pela bola. Jonas consegue fazer o corte. O juiz dá vantagem. Lulinha. Bola para o Everton Silva. Olha o Everton Silva. Tem um chapéu ali no Robinho. A bola cai pelo lado direito ali. Lulinha recomeça aqui atrás. Fluminense e Barra Mansa. Jogo lá em Macaé. O jogo está parado lá. Está suspenso porque caiu a energia elétrica no está. Está sem luz lá. Bola volta aqui para o Anderson Martins. Fabiano Heller. Passa para o lado esquerdo. Samuel. Chegou bem o Lucas. Deu o bote. Ganhou. Chegou. Rasgando na cobertura o Carlinhos. Maurício Norega. E o Cisse? Comecinho de jogo aí. 14 minutos. Um jogo bem disputado, Milton. A equipe do RB Brasil toca bem a bola. Tem o meio campo muito bem posicionado. O Palmeiras usa bem os lados do campo. A aproximação dos laterais. Tanto do Lucas quanto do Zé Roberto. Procura dar mais velocidade quando recupera a bola. Estou gostando desse início. Bola foi lançada, mas foi desviada ali pelo Magrão. O Anderson Marques dá um chutão lá atrás. Mas o Edmilson vai correr ali para cima do Tóbio. Zagueirão tira. Bola chega no Rafael Marques. Aruca. Aí o passe do Robinho. Que bola, hein? Cristaldo. Chegou bem aqui. Dudu lá do outro lado. Cristaldo tenta o lançamento na grande. E olha o Anderson Marques tira. Vem ali o Gabriel. Zé Roberto. Consegue ganhar a bola em relação. Ali é o Carlinhos. Lucas. De novo o Rafael Marques. Lucas se manda. Marques tentou uma cavadinha ali. Mas no momento em que ele tentava, o Lucas estava indo para o meio. O Mitos falava da idade do Aruca, né? Brincando, chamando ele de vovô. Ele tem 28 anos. Doze anos mais jovem que o Zé Roberto. Pois é. Está longe de ser vovô. Vovô sorriso, né? Esse monte de cabelo branco. Aruca está um garoto ainda. É que o Aruca está há tanto tempo, né? Ele começou tão cedo, o Aruca, que dá a impressão que ele tem mais. É que ele jogou muito tempo no Fluminense. Depois muito tempo de São... Passou pelo São Paulo. Muito tempo de Santos. Agora está no Palmeiras. Dá a impressão que ele está há muito mais tempo jogando do que... Tem mais idade do que realmente tem, né? E agora o Aruca, apesar de tudo isso, dá uma pegada ali no Lulinha. No meio do gramado. Ou seja, ele nem é tão mais velho que o Lulinha, que já é um cara de 23 anos. Brincadeiras, brincadeiras. Se não, o futebol fica muito sem graça. Não, não. Se a gente faz uma piadinha de vez em quando. Rir é o melhor remédio. Sim, é verdade. Gargalhemos, pois. Mas quem não está gargalhando é o Marcelo, que acaba de ser atropelado ali pelo Lucas. Hoje à tarde o São Paulo fez 3 a 0 no Linense. O Corinthians bateu o Bragantino por 1 a 0. Santos está empatando neste momento com o São Bento lá na Vila 1 a 1. Está vendo aí o Palmeiras trazendo a sua marcação. Tem uma falta aqui de longa distância, né? Mas evidentemente que o RB vai aproveitar para jogar essa bola na grande área. Você está vendo aí o Jonas. Lá na entrada da grande área, os jogadores naquela fila indiana. Aí a cobrança do Jonas. Bola lá na segunda trave. Direto para fora. Cristaldo foi esperto, abaixou, deixou a bola passar. Este é o primeiro jogo oficial, né? Entre Palmeiras e RB Brasil. O RB é um time novato em primeira divisão aqui em São Paulo. Mas na pré-temporada deste ano, antes do campeonato começar, eles fizeram um amistoso na arena do Palmeiras. O Palmeiras ganhou por 3 a 2 do RB no dia 25 de janeiro. E os times estavam ali se ajustando ainda para o campeonato. Está vendo aí a torcida do Palmeiras. Aí o Vitor Hugo. Vamos ganhar por gol, né, o Ivo? Gabriel. Tóbio. Tóbio lá para frente. Será que lança? Será que não lança? Lança. Anderson Marques se enrosca ali com o Dudu. A sobra de bola é do Robinho. Rafael Marques de primeira. Chega Anderson por baixo para fazer o corte. Quase funcionou ali a tabelinha. Zé Roberto. Rafael Marques já está lá do lado esquerdo. Tenta o lançamento para a entrada da grande área. De cabeça fez o corte por ali o Fabiano Heller. Palmeiras prefere ficar com o lateral. Está aí o Robinho. Tentou passar pelo Jonas. Insistiu. Brigou. Magrão está por ali. Dudu foi para o chão. Árbitro marca falta em cima dele. É, falta. Na verdade era o Gabriel, né, que estava lá no ataque. Você está revendo aí o lance. William Magrão em cima do Gabriel. 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 Você viu ali o Robinho. Os dois zagueiros estão ali, ó. O Vitor Hugo e o Tobi, né. O Vitor Hugo falou, Tobi, ó. Deixa comigo. Vou meter um gol de bicicleta, que nem outro dia. O Fabiano Heller está marcando. O Anderson Marques também está por ali. Repare que o Zé Roberto também está ali muito próximo à bola. Mas é o Robinho mesmo que vai botar essa bola no grande área. Lá vem a bola. O desvio de cabeça foi do William Magrão. Lucas vai pegar? Não. Vai ganhar o lateral. Vai preferir o lateral. Porque aí com as mãos ele joga para a grande área. Tocou de cabeça o Cristaldo. Tira, Fabiano Heller. A sobra do Zé Roberto. Olhou para a grande área. Lá vem cruzamento. Outra bola alta. Tira Magrão. Ih, rapaz. Se atrapalhou ali o Edmilson. Dudu. Tentou de calcanhar aqui. Beleza, hein. E tome contra-ataque do RB. Vai arrancando lá pela direita o Everton Silva. Edmilson vai passando por dentro. Everton fez o corte no Zé Roberto. Trouxe por dentro. Grande bola. Lulinha. Gol! Gol do RB Brasil. Lulinha. 20 minutos do primeiro tempo. Um contra-ataque de Almanac do RB. Olha a arrancada. Olha o Everton Silva pega a bola. Lá na intermediária de defesa. O Zé Roberto corre com ele. Ele vai prendendo e aí faz o corte. Traz por dentro. Levanta a cabeça. E olha o Lulinha de primeira. Meteu lá no cantinho. Um lindo gol. Um grande contra-ataque. O RB está na frente. Lulinha. 1 a 0. Maurício Noriega. Belo gol do time do RB. O Dudu foi fazer gracinha. O RB jogou sério. Jogou rápido. E fez um gol. Como você disse. Numa aula de contra-ataque. E o Dudu que foi fazer a gracinha. Quando a jogada boa era tocar de primeira para a esquerda. Ele ficou olhando. O resto do time correndo atrás para a marcação. Ele não voltou. E o RB fez 1 a 0. Está aí o Tóbio. Recebe ali por dentro o Rafael Marques. Apoio lá para a esquerda do Robinho. Aí o passe para o Dudu. Repare o Zé Roberto chegando ali. Dudu tentou a bola para dentro da grande área. Para o Robinho. O Fabiano era. Deu a bola para a linha de fundo. O Fabiano era vicente. Poderia brincar com ele dizendo que ele é um vovô. O Fabiano já tem 37 anos de idade. Mas um bom vovô. Um vovô que corre. Um vovô bem fisicamente. Aí outro vovô, Zé Roberto. 40 anos. Parece um garoto. Palmeiras vem inteiro para cima com seus zagueiros buscando gol de empate. Bola alta no meio da grande área. Tira de cabeça o William Magrão. Toca de cabeça o Everton Silva no linha. Luizão diz que não foi nada. O Everton Silva fica com a bola. E aí ela é recuada ali para o Juninho. Consegue botar aqui para o Samuel. Daí para a corrida do Marcelo. Tóbio. Lateral do RB Brasil. Sport TV. O canal campeão. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. O curioso é que o RB tem tido. Está aí o Oswaldo de Oliveira. Tem tido o comportamento nesse campeonato. Melhor fora do que em casa. O time, por exemplo, ganhou cinco vezes. Quatro das vitórias foram longe aqui do estádio Moisés do Carelli. Longe do mando. Ganhou quatro vezes como visitante. Só uma com o mandante. Marcelo. Aroca. Último toque do jogador do RB. Portanto, o Palmeiras tem lateral. O Milton e o Oswaldo de Oliveira estão à beira do gramado o tempo todo. Acompanhando o jogo de perto. Mas não fez nenhuma observação durante a partida. Mesmo depois do gol ele continua em silêncio. Só olha. Olha a sobra de bola. Arranca de novo o Dudu lançando para o Cristaldo. Vai Gabriel lá pelo meio da grande área. Travou bonito o Cristaldo. Inverteu. Rafael Marques ajeita. Zé Roberto chegou de trás. Meteu o chapéu. Bicicleta. Tira Anderson Marques. E agora o RB de novo tem o contra-ataque. Arrancada de novo do Everton Silva. Lá no meio só tem o Edmilson. Aroca acompanha. Lá vem cruzamento. A bola para ali no Vitor Hugo que alivia. Pega com a bola ali o Rafael Marques. Aroca. Zé Roberto. Toque para o Dudu. Está aqui pelo lado direito. Tentou lançar. A bola bateu ali no Carlinhos. Outra vez o Dudu. Lucas. Tentou o Cristaldo. Antecipou bem o Fabiano Beller. Olha o Carlinhos, rapaz. Grande lance. Edmilson se manda por dentro. Carlinhos demora para lançar. E agora na hora que lança, hein? Que beleza. Agora, Noriega. Se o Palmeiras sair como um louco, o RB já mostrou que tem um contra-ataque muito forte, hein? A recomposição defensiva do Palmeiras é muito ruim no jogo. O Palmeiras vai com seis jogadores. Desce todo mundo. E na hora de voltar, desses seis, um volta. Dois voltam. O RB já percebeu isso. Tem um time de bom toque de bola. O meio campo liga rápido o ataque. Está posicionado para esse contra-ataque a equipe do Red Bull. O Palmeiras precisa ficar de olho nisso aí. Tóbio. Está aí o Robinho. Ameaça lançar. Prefere deixar de lado aqui de novo com o Tóbio. Ih, rapaz. Se enrolou ali com o Carlinhos. Veio também Edmilson. Tóbio. Saiu bem da jogada. Aí o Gabriel. Lá na esquerda, o apoio do Vitor Hugo. Zé Roberto. De novo o Vitor Hugo. Bola para o Robinho. Rafael Marques. O Palmeiras toca a bola, enquanto o RB monta a sua brigada de marcação aqui a partir do meio do campo. Tóbio. Saiu o Dudu. Bola para o Vitor Hugo. Robinho tentou o passe. Que bola. Boa bola para o Zé Roberto. Conseguiu proteger. Olhou para a área. Todo mundo marcado. Vai ter que recomeçar. Gabriel. Dudu. Tem o Lucas mais na ponta aqui. Ele preferiu por dentro. Acho que era para a Ruka. Essa bola, o passe foi ruim. E aí o Fabiano Weller. Ele toma e contra-ataque. Marcelo. Foi para cima do Tóbio. Já ganhou. Edmilson se manda. Está impedido. Está impedido. Ele olha para o Bandeira. Fala que não. A marcação aí do Oswaldo Apipi de Medeiros. Estamos vendo aí no regra. Ele está pelo menos com o torso à frente. O tronco dele eleito à frente. Bem marcado o impedimento. E de novo. Havia cinco jogadores do Palmeiras. Que não tinham participação alguma no processo de marcação. Depois da equipe perder a bola. E a equipe do RB de novo. Muito bem posicionada taticamente. Atenta a esse detalhe. O Edmilson só esperando a bola para tentar a definição. Palmeiras toca de novo o Tóbio. Lembrando que o Palmeiras tem um detalhe curioso. O Palmeiras é o único time no campeonato que não empatou. O Palmeiras ou ganhou ou perdeu. Perdeu três vezes só. E não tem nenhum empate. O Bragantino tinha uma marca parecida. Mas na rodada passada empatou. E agora que a chuva deu uma trégua Milton. Os pintores voltaram a trabalhar ali no quadro. Que retrata os símbolos do jogo. Os mascotinhos. O boizinho do RB Brasil. E o periquito do Palmeiras. Aí está. Futebol é arte. Estamos vendo ali o rapaz subiu na escada. Está dando um trato ali no touro. Que é o símbolo do RB. E ali do lado tem um periquito forte. A veste do Palmeiras. Bacana. Aliás tem algumas iniciativas muito bacanas. Que o clube faz quando joga em casa. Por exemplo. Quando a gente chega aqui no estádio. Do lado de fora. Bem em frente ao Moisés Lucarelli. Eles fazem um pequeno parque de diversões para crianças. Então tem lá campinho de futebol. Tem brincadeiras. Ou seja. A criança vai gostando de vir ao estádio de futebol. Para ver que não é só o jogo. Isso se usa muito na Europa. Se usa muito nos esportes americanos. Essa coisa de você ter entretenimento além do jogo. Sobretudo para as crianças. Está aí a bola lançada ali para o Cristaldo. Que está na meia esquerda. Está aí o Dudu. Com o Robinho. Volta a jogada. De novo o Dudu. A enfiada para o Zé Roberto. A posição é legal. Ele bate cruzado. Houve o desvio. O Everton Silva acompanhou. E a bola foi desviada para esse canteio. Esporta TV. O canal campeão. Vivo. A vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Zé Roberto vai bater. Ela bem alta. Marca do pênalti. Subiu ali o Anderson com a marcação do Tupo. Com o Tóbio. O último toque favorece o Palmeiras. Lucas Tanto está lá na área. Cristaldo. O Ape está dizendo que ele empurrou por ali. O RB Brasil tem 18 pontos. Sem evidentemente contar os 3 que por enquanto ele está ganhando aqui. Desses 18, 13 o RB conquistou fora de casa. Nas suas partidas como visitante. Aqui foram 5 pontos conquistados até agora. O RB está fazendo o seu sexto jogo em casa. Foi uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A única vitória que o RB teve em casa foi contra o Botafogo de Ribeirão. Pelo placar de um azar. Tocou de cabeça. Ali no ataque. O Samuel. Palmeiras já retoma. Chutão do Vitoru. Quem balança? Para ninguém. A tocada aqui é meio holodum. Meio timbalada. Não é aquela batida de samba. Não é. Tá bom. Tá no ritmo. Zé Roberto brigando por ali. Cabeceou. Chegou também para dominar. Olha o Edmilson. Rapaz, meteu. Calcanhar ali. Lucas deixa ali com o Aruca. Outra vez o Lucas. Bola tocada ali para o Robinho. Do Robinho para o Rafael Marques. Vinha voltando ali o Edmilson. Brigou. Rafael levou. Ajudou o Lulinha. Fez o corte. E aí o Carlinhos. No meio de dois. Brigou a Aruca. Carlinhos ainda vai atrás dela. Chegou o Lucas. A bola ficou. Mas o Eduardo está dizendo ali que houve falta. Está dando falta do jogador do RB. Falta para o Palmeiras aqui atrás. Olha, terminou agora há pouco o amistoso da Seleção Brasileira Olímpica. Brasil e México. O jogo terminou 0 a 0. Ih, rapaz. Vai sair cartão ali. Samuel está levando o cartão amarelo. Os jogadores do RB ficaram segurando ali a bola, impedindo que o Palmeiras batesse rapidamente a falta, né? Um deles foi o Samuel. O Samuel acabou levando o cartão amarelo. Primeiro do jogo. Lá vem Palmeiras. Zé Roberto. Lançamento seria para o Robinho. Bola do Dudu não passou. Tenta o contra-ataque à equipe do RB. Olha lá, de novo pela direita. Chegando por ali. O Jonas recuou. Everton Silva recomeça com o Palmeiras. Vamos chegar a 31 minutos. Estamos no primeiro tempo. Campinas ao vivo para você. E o Fabiano é lá. E a bolinha na tela. Olha só. Meio acompanhada, hein? São duas bolinhas. O Barra Mansa abriu o placar. O Fluminense empatou. Está 1 a 1. O jogo já voltou. A luz voltou. Está tudo em ok. O Freyde fez o gol do Fluminense. Mas o Fluminense está meio no desespero lá para conseguir classificação, né? Para as semifinais. A bola está voltando ali para o goleiro Juninho. Zé Roberto brigando ali com o Everton Silva que ganha o lance. Zé Roberto. Recuperou-se. Olha o Zé. Barouca. Vacilou. Deu chance para que o Marcelo chegasse e deram-se um biquinho ali na bola. Lulinha. Everton Silva. Ele tenta o lançamento longo. É longo demais. Marcelo corre. 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 Chegou. E aí a bola bateu por último no Lucas. É esse canteio para o RB Brasil. Palmeiras que tem a melhor defesa do campeonato neste momento, né? Esse gol que o Palmeiras tomou foi o sexto. Sofrido no campeonato. E mesmo tendo sofrido esse gol, ele permanece com a melhor defesa. Ele agora está indo a seis. O Corinthians que não tomou gol hoje foi a sete. O São Paulo tem oito. São as três melhores defesas do campeonato. O RB Brasil é apenas a décima quinta com dezoito. E o Marília, hein? Coitadinho do Marília. Já tomou vinte e nove gols. E já está de volta à Série A2. Mas ele não ganhou nenhum jogo, né? Só dois empates e o resto perdeu de todo mundo. O inimigo do RB traz os seus zagueiros lá para a grande área. Lá vem a bola alta. Agora vai ser lateral. E a bolinha? O que nos informa, hein? O 15 de Piracicaba abre o placar em cima da Ponte Preta. O 15 nessa altura briga muito mais para não cair, né? A ponte está praticamente brigando. Olha o toque de cabeça! Gol do RB Brasil! Fabiano Heller! Ele apareceu sozinho na grande área, numa bola perdida pelo Rafael Marques. Não alcançou de cabeça o Vitor Hugo. Cruzamento do Lulinha. Fabiano Heller de cabeça, sem fazer força, né? Ele nem pulou. Ele tem que se agachar para cutucar a bola no canto. É o segundo gol do RB. Do Lulinha para o Fabiano Heller. 2 a 0, Noriaga. Uma falha incrível do zagueiro do Vitor Hugo. Ficou marcando ninguém. Completamente fora de posição ali. Quando pulou, pulou perdido. O Fabiano Heller só ficou esperando para deslocar. O fato é que o Palmeiras defensivamente faz um jogo muito ruim. O que jogou bem contra o São Paulo na quarta-feira. Do meio para frente, até que não está fazendo uma partida ruim. Agora, defensivamente, o desempenho do Palmeiras é sofrível. O RB percebeu isso claramente desde o início. Atraiu o Palmeiras. O Palmeiras foi se abrindo, foi se abrindo. E a equipe da casa, sem fazer muita força, já fez dois. E outra bola perdida, né? Dessa vez foi o Rafael Marques, né? Que perde uma bola ali na lateral. De onde sai o cruzamento? O primeiro gol tinha sido o Dudu aqui no ataque. Agora foi o Rafael Marques, uma bola que estava absolutamente dominada. O Palmeiras já estava se preparando, inclusive, para sair ali de trás. Olha o Aroca, vai chegando ali no bico da grande área. Pelo lado esquerdo agora, Dudu, mano a mano ali com o Jonas. Tocou para o Robinho, tentou com o Cristaldo. Robinho chegou cortando ali o Lulinha. Vem cruzamento, Dudu. O Aroca pegou mal, né? Ele pegou mais de ombro do que de cabeça. Sport TV. Canal campeão. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Até aqui são quatro finalizações do RB, uma só do Palmeiras. Milton, só para não dizer que o Oswaldo não falou nada durante o primeiro tempo. Ele reclamou de uma falta do ataque do Palmeiras. E está pedindo mais velocidade da saída de bola da defesa do Palmeiras. Está achando que está muito lento para chegar essa bola no meio campo, a armação do ataque palmeirense. O RB com essa vitória parcial está indo a 21 pontos. E está voltando ao segundo lugar do grupo do São Paulo, que é o grupo A. Ele está indo a 21 pontos. Mojimirim com 20. É a briga aí pela segunda vaga, num grupo em que o São Paulo já classificou e já garantiu o primeiro lugar. A bola vai sendo recuada. Fabiano Heller faz o lançamento. Foi falta, né? O Rafael Marques chegou atropelando ali o carequinha. Marcelo. Opa! Tá bom com o frio ali, hein? É falta para o RB Brasil. E de novo vai sair bola para a grande área, né? O Anderson Marques está indo. O Fabiano Heller está indo. O Magrão, né? O William Magrão também é grandalhão. O Braz está preocupado ali. Põe só um jogador na barreira, né? Só para fazer uma sombrinha ali. O lateral Samuel foi para a área também. O Jonas é que está do lado de cá para cobrar. Lá vem a bola alta, muito fechada. Fernando Braz saiu de soco. A bola volta exatamente para o Jonas aqui. Está aí o Anderson Silva. Buscou lá no meio a jogada. Boa bola do Edmilson. Mas o passe não foi bom. Ele dominou legal. Tinha uma boa chance, mas lançou mal. Palmeiras sai rápido lá pela esquerda. Zé Roberto. Com o Dudu. Mano a mano ali com o Carlinhos. Foi para cima. Carlinhos. Tomou dele. Tomou legal na bola. Evita ali o Aroca. Toca por dentro o Marcelo. Bola para o Lulinha. Lulinha fez um gol e deu um passo para o outro. Marcelo. Foi para cima do Aroca. Aroca tomou dele. Tira Vitor Hugo. Dudu. 37 minutos. 2 a 0 o RB Brasil em cima do Palmeiras. Vitor Hugo. Zé Roberto. Abriu os braços ali. Reclamou que lá na frente não tinha para quem passar. Estava todo mundo marcado. Robinho. Traz bem ali pelo meio. Busca a jogada na frente. Cristaldo prende. Gira. Toca. Bola espirrou. Bateu em todo mundo. E o Anderson Marques tira lá de trás. Sport TV. O canal campeão. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. Falta em cima do Rafael Marques. Falta em cima do Rafael Marques. Falta para o RB aqui no seu campo de defesa. Palmeiras fora da sua arena nesse campeonato. A bem da verdade só fez quatro jogos. São três vitórias e uma derrota. O Palmeiras só perdeu fora de casa para o Santos. 2 a 1. E tem o jogo contra o Aldax. Embora o Palmeiras fosse visitante o jogo foi na sua arena. Então para efeito de jogo fora na verdade o Palmeiras só quatro. E este aqui é o seu quinto jogo. A tentativa do lançamento. Chega ali o Juninho. O Palmeiras vai ter lateral. Agora o Palmeiras como defesa empata com o Corinthians. Agora os dois estão na frente entre as defesas. São sete gols sofridos por Palmeiras e por Corinthians. O Corinthians que tomou muito gol no meio de semana. Era a melhor defesa desde o começo do campeonato. Mas tomou três gols no meio de semana. Na vitória sobre o Penapolense. Cristaldo vai brigar. Chegando ali o Fabiano Heller. E o Bandeirinha vai dar falta do Cristaldo. Não é aquela jogada boba. O que o Fabiano Heller tinha para fazer? A bola correndo. A linha de lateral chegando. No mínimo ele ia dar um chutão. Aí o Cristaldo foi lá e quebrou o galho dele. E fez a falta. Veja de novo o lance. Olha o braço esquerdo ali do Cristaldo. E bem na frente do Bandeirinha. Toque ali do Lucas. Literal para o RB. Já passamos de 40 finalzinho de primeiro tempo aqui em Campinas. Daqui a pouquinho no nosso intervalo. O campeão vai curtir gols. Tem gols aí pelo Brasil. Gols pelos estaduais. Já já no nosso intervalo o campeão. A linha, Samuel. Chegou para atirar. Roubar a bola por ali o Fabinho. O Linha insiste. O Palmeiras vai ficar com a bola e vai ganhar o tiro de meta. Sport TV. O canal campeão. Os gols que mostraremos a seguir. Tem Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Vamos rever a vitória da Seleção Brasileira hoje cedo. Já já. Trabalho campeão. Vem aí. Agora ela está voltando ali para o Vitor Hugo. Zé Roberto. Rafael Marques. Apertado ali. Jonas foi para cima dele. Está aí o Gabriel. Aroca. Zé Roberto. Gabriel. Do Vitor Hugo para o Tóbio. Dudu. Do Tóbio para o Vitor Hugo. O time do RB se fecha aqui a partir do meio campo. O Palmeiras fica sem muita opção. Veja aí o Robinho chegando. Passe aberto lá pela esquerda. Cristaldo. Trouxe por dentro de calcanhar para o Zé Roberto. Esticou-se ali o Jonas e colocou a bola para fora. O Alberto falou, vou jogar na área. Estou bem. Vou jogar na área. Busca com o Cristaldo. Chegou por ali o Robinho. Resga de qualquer maneira o Anderson Marques. Está aí o solitário Tóbio. Tocando ali para o Vitor Hugo. Gabriel. Rafael Marques. Zagueirão Tóbio já está aqui na intermediária. Olhou para... Fez o corte. Bonito. Vai bater para o gol. Preferiu tocar. E aí tocou errado. E agora o contra-ataque? Quem é que segura? Lá vem Lulinha. Aroca sai com ele. São dois na marcação. Opa! Vizão diz que não foi nada. Olhou e falou. Segue o jogo. Lulinha fica no chão levando a mão ao rosto. Palmeiras não quer saber e vem para o ataque. Robinho. Dudu. Vem aqui na direita o Lucas. Olhou para a grande área. Ameaçou o cruzamento. Deu chance para a chegada muito próxima dele ali. Da marcação do Samuel. Lulinha continua caído aqui no ataque. O pessoal está ignorando ele. Cristaldo, Lucas, tira de cabeça o Anderson Marques. O Lulinha viu que ninguém ia olhar para ele e voltou para o jogo. Robinho. Dudu. Lucas. Foi falta, né? Foi falta. Aí o Lulinha fala. Niminho o senhor não deu. Lá Niminho o senhor não deu. E o Palmeiras vai ter nesse finalzinho de primeiro tempo a chance de botar a bola na grande área. Vamos ver esse lance. Esse é o lance que o Lulinha reclama a falta, né? É que, na verdade, na passagem ali sobra uma mão do Dudu na cara do Lulinha, né? E aí, Noregão? Foi falta ou foi acidente de trabalho? Parece mais acidente de trabalho. Embora o Dudu tenha que abaixar essa mão aí. Não precisava estar ali. Parece que não tem como tirar, né? E olha o movimento do encontro dos dois ali. É óbvio que, para quem toma o tapão, fica... Doeu nele, no Lulinha. Doeu no comentarista. Por isso que ele está bravo desse jeito. Palmeiras vai jogar a bola na grande área. Veja aí o Bololo ali na entrada da grande área do RB Brasil. O Zé Roberto e o Robinho estão aqui na parte de baixo do seu vídeo. Zé Roberto lança. Bola fechada na rodizinho. Na mão do Juninho. É o Vitor Hugo quem cutucou essa bola. Vamos passar aí pela marca de 45 minutos. Um minuto. Vamos até 46, portanto. Mas ainda há tempo para informar o que a bolinha nos diz. Kennedy. Não o presidente. O jogador do Fluminense. Vira o jogo, hein? Fluminense vira para 2x1 em cima do Barra Mansa. Tem gols para você no intervalo. Inclusive esses aí de Fluminense 2, Barra Mansa 1. Olha o Lulinha. Pega a bola, tenta partir. Erra o passe. Vitor Hugo cortou. Chegou de trás o Magrão. Aroca. Foi para fazer o corte. Edmilson evitou ir para a bola. Porque se percebeu impedido. Aí o Samuel. Tóbio. Gabriel. Lucas. Tudo muito espremidinho. Tudo muito espetado. Vai terminar o primeiro tempo. Aí o Rafael Marques. Cristaldo. Dividiu com ele. Fabiano Heller. Veio o Lulinha. O juiz apita o fim do jogo. Primeiro tempo encerrado. Aqui na cidade de Campinas. Estádio Moisés Lucarelli. 2 para o RB Brasil. 0 para o Palmeiras. O árbitro Leonardo Ferreira Lima. Ele apita. E a bola volta a rolar. Você está curtindo o futebol. O campeão direto de Campinas. Décima terceira rodada do campeonato paulista. Fase de classificação. O RB Brasil vai batendo o Palmeiras por 2 a 0. E o atraso está na súmula. Viu Milton? 3 minutos para o Palmeiras. 2 minutos para o RB Brasil. Saiu 10 mil reais por minuto de atraso. É beleza. Está sobrando grana. Palmeiras tem pressa a bater rapidinho o lateral. Dudu mesmo bateu. Está aí o Robinho. Voltou ali para o Dudu. Na frente. Tentou dar um tapinha na bola o Gabriel. E acabou errando. E olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. De novo aqui pela direita. Vai arrancando o Everton Silva. O passe para o Edmilson. Ele protege. Em cima do Tóbil. Sofreu a falta. O hábito marca. Achei que ele ia dar vantagem. Mas ele percebeu. Que a vantagem não era tão boa assim. Então ele preferiu marcar a falta. Em cima do Edmilson. Com este empate do Santos. Lá na Vila Belmiro. E com a vitória hoje à tarde do Corinthians. O Corinthians nesse momento. Ele está praticamente garantindo o primeiro lugar. Porque ele está abrindo seis pontos. Em relação ao Santos. E em relação ao São Paulo. Que hoje venceu. Em relação ao São Paulo. E em relação ao Santos. São cinco pontos. O Santos está ainda a 30 pontos com empate lá. Olha o cruzamento do Jonas. Tirou a zaga. Rebateu. Olha só para a tentativa do Magrão. Foi bloqueada. Aí o Marcelo volta para o goleirão. Que está fora da grande área. Ele despacha para tirar a bola aqui de perto. E olha a tentativa. Não dominou, né? Estava solto aqui no meio do ataque. O lateral esquerdo do Samuel. Mas não teve domínio. E nesse momento, Milton. O Palmeiras fica a oito pontos com o Corinthians. Era um objetivo do Palmeiras se classificar melhor. Na classificação geral. Pois é. Ele está sendo ultrapassado pelo São Paulo. O Palmeiras tem 27 pontos. O São Paulo foi a 29 hoje. O Santos está indo a 30. E o Corinthians foi a 35 hoje. Lembrando que a classificação geral tem importância para os confrontos. Sobretudo de semifinais, né? Para quem vai jogar em casa. Quem vai jogar fora. E, eventualmente, até a final. São dois jogos. Mas quem tiver melhor campanha vai jogar a segunda partida final em casa. Saiu o Aruca. Se mandou lá na direita o Lucas. Bom lançamento do Aruca. Ele dominou. Sai o cruzamento no chão. Fabiano Ehler coloca para escanteio. Nossa câmera atrás do gol. Pelo alto vai mostrando os jogadores. Aí você vai vendo os palmeirenses buscando posição. Se organizando na defesa. O pessoal do RB Brasil. Lá vem a bola ali na primeira trave. Tira de cabeça. Lá atrás. A defesa. Gabriel. Robinho. E tome cruzamento de novo. Bola para a grande área. Cristaldo. Bola bateu no Magrão. Zé Roberto recupera. Veio por ali o Everton Silva. Reclamou de falta o Zé Roberto. O juizão mandou seguir. Agora o Carlinhos. Marcado pelo Lucas. Conseguiu cortar o Lucas. Mas conserta tudo por ali o Jonas. Do Carlinhos para o Everton Silva. Olha o Jonas passando ali por dentro. Demorou. Prendeu demais. Saiu, né? Bola saiu. O lateral é do Palmeiras. Carouca. Zé Roberto não dominou. Mas ela ficou ali com o Rafael Marques. Robinho. Lucas e Vitor Hugo. Al passa em direção ao Dudu. Antecipou legal o Jonas. Aí o lançamento do Everton Silva para o Edmilson. Óbvio. Gabriel. Robinho. Rafael Marques. Rafael Marques. Aroca. Gabriel. Recebe ali pela esquerda o Dudu. Tocou o Cristaldo. Chegou para fazer o corte por ali. O Fabiano Weller. Saiu errado. Aroca tomou dele. Cristaldo. Lá vem cruzamento. Bola na grande área. Rafael Marques dominou no peito. Tira o Anderson Marques. Dudu. A bola desviou e foi para fora. Que chance teve o Palmeiras. No erro do Fabiano Weller. A roubada do Aroca. No cruzamento do Robinho. Rafael Marques tem a primeira chance aí. O escanteio já foi batido. Chegou o Dudu no pico da grande área. Foi travado. A bola vai sair lá para o outro lado com o Lucas. A bola explode no Fabiano Weller. Reclamaram um toque de mão. Mas o juiz está mandando só bater lateral. Daqui a pouquinho nós vamos repetir para você aquele lance todo. Na chegada que o Palmeiras teve ali quase para fazer o seu primeiro gol. A bola está sobrando limpa ali para o Baruca. O Tóbio resolve recuar para o goleiro Fernando Pras. Bola alta lá em direção ao Dudu. Anderson Marques faz o corte. Lulinho não foi da bola porque estava voltando aqui de uma posição de impedimento. Dudu. Opa! Falta, né? Anderson Marques deu uma pegada ali um pouco mais forte em cima do Dudu. Palmeiras vai ter uma falta ali pela intermediária. Repare aí como ele se joga, né? Não ia pegar a bola. Está vendo aqui por trás do Dudu a barreira que vai sendo formada. O goleirão preocupado. Lá atrás você viu o Zé Roberto agachado ali com a mão no joelho. Ao lado dele o Robinho. Está aí o Robinho lançando a bola para a grande área. Vitor Hugo tocou de cabeça o bandeirinha. O árbitro já estava marcando uma falta ali do Vitor Hugo. O jogo está parado. Até aqui foram cinco faltas do RB contra oito do Palmeiras. Jogo de poucas faltas enquanto você está revendo agora aquele lance todo, né? Robinho cruzando. Rafael Marques teve a chance e foi para a bola. A bola bateu. Olha o Dudu. A bola desvia ali na perna do Jonas, né? Foram duas chances que o Palmeiras teve para converter o gol. Lançamento do Juninho. O Zé Roberto está tirando. O Everton Silva briga pela bola. Ganha. Carlinhos passou. Vai com ele o Gabriel. Carlinhos tenta mesmo assim o cruzamento. Vitor Hugo ficou olhando, né? A bola passou por ele e o Fernando Pras teve que sair porque o Edmilson estava ali na pequena área para fazer o gol, hein? E hoje é de novo o lance, ó. Bola vem cruzando. Vitor Hugo não vai. E o Fernando Pras foi que teve que se virar. Everton Silva jogando a bola para a área. Vitor Hugo tocou para trás. Fernando Pras. Marques tenta repor rápido. Sai lá pelo lado direito com o Robinho. Ele assona o Rafael Marques. Marcando por ali o Samuel. Passe ruim para o Robinho que não alcança. Passe do Carlinhos. Então foi pior ainda. Só tem uma coisa a dizer, né? Que beleza. Gabriel. Foi falta. Falta o Edmilson em cima do Gabriel. Robinho aciona o Dudu. Roberto e Dudu. Cristaldo se manda. Arouca. Lucas. Tóbil. Tóbil fala. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vitor Hugo. De novo a bola vem aqui para a esquerda. No Dudu. Ele tenta lá na entrada da área para o Cristaldo. Girou bonito o pé esquerdo. Foi travado. Boa a presença do William Agrão. Escanteio para o Palmeiras. Palmeiras tem pressa. Rafael Marques já bateu curtinho ali com o Robinho. Ele enrolou na entrada da grande área. Dominou o Gabriel. Tentou o passe. Rafael Marques. A bola passou. Ele conseguiu evitar a saída. De novo o Robinho. Bola vem para o Gabriel. Lá vem cruzamento na grande área. O toque tira de cabeça a zaga mais uma vez. E agora? Marcelo ganhou do Lucas. O contra-ataque pode ser mortal. Lulinha por dentro. Vai passando o Samuel. Aí o Marcelo demorou demais. E o Lucas recuperou-se para fazer o corte. E agora quem tem a chance é o Palmeiras. Ficou o pessoal do RB aqui no ataque. Robinho. Lucas vai passar na ponta. Lançamento para ele. Olhou na grande área. Lá vem cruzamento. A bola desviada. É escanteio. A bolinha apareceu na tela. É porque tem gol. Éder. Olha o São Bento aí, rapaz. Éder. Um para o Santos. Dois para o São Bento na Vila Belmeiro. São Bento que tem 14 pontos. Está indo a 17. No grupo do Corinthians, né? Não tem chance de se classificar. Porque não alcançaria a ponte preta. Olha a bola fechada na grande área. Tirou de cabeça. O Magrão. Olha a tentativa do Cristaldo. Ele pegou de primeira ali. Mandou para fora a bola pela esquerda. Maurício Noriega. 10 do segundo tempo. Melhorou alguma coisa. O que você está achando, Noriega? É até por uma questão óbvia. Por estar perdendo por 2 a 0. É um Palmeiras mais presente no campo de ataque. Um pouco mais ligado, né? Não aquele time disperso da primeira etapa. Mas continua dando espaço demais para o contra-ataque. É impossível que o jogador e o treinador não tenham percebido isso. Porque o contra-ataque é a melhor arma do RB. E ele está traindo o time do Palmeiras. O time do Palmeiras vai, vai com todo mundo e não volta ninguém. É na hora do contra-ataque. Fica muito fácil. Olha a bola lançada aqui para frente. O Everton Silva vai apertar ali. Quem está com a bola é o Dudu. Everton aperta. O Edmilson está fechando ali dentro da grande área. O Everton... O Dudu fica sem muita possibilidade. Gira para lá. Gira para cá. E quase perdeu a bola. O Palmeiras... No último instante ele deu um toquinho ali. Diga lá, Alê. É... O Palmeiras mexeu em... De uma vez só, 2 jogadores. É Vitor Luiz e Gabriel Jesus. É, a gente está vendo o Zé Roberto caído ali. Acho que um deles que vai sair é o Zé Roberto. Aí você vê o Zó do Oliveira conversando com o Gabriel e com o Vitor, né? O Zé Roberto está levando a mão direita ali. Me parece a virilha, hein? Se for uma questão muscular é preocupante. Sempre a questão... Quando a gente diz a contusão muscular é sempre mais preocupante, né? E agora ficou certeza que o Zé Roberto vai deixar o gramado, né? Já está... Vai sair com a maca que ele já entregou a balançadeira de capitão para passar para outro jogador. Então, resta saber em quem o Gabriel vai entrar, né? Em que jogador ele vai substituir. É, o Vitor Luiz certamente é para o lugar do Zé Roberto, né? Já que ele é lateral esquerdo. E aí vamos ver quem vai sair para a entrada do Gabriel Jesus. Aí o Zé Roberto, repara a mão direita dele ali, mexendo na virilha, na musculatura da parte interna ali da coxa, né? Isso aí. O Vitor Luiz está entrando com a camisa número 16. O Vitor Luiz, que foi titular no final da temporada passada na lateral esquerda, mas estava sendo aproveitado como volante pelo Oswaldo Niveira nesse início. Olha o lançamento para dentro da grande área do Jonas. É outro lateral. Por enquanto, o Gabriel ainda não entrou. Lá vem o lançamento para dentro da grande área do Jonas. Buscando lá o Edmilson. A bola passou direto. É só tiro de meta para o Palmeiras. Está vendo aí o Cristaldo. Vai sair o Cristaldo mesmo. Vai entrar o Gabriel Jesus para 33. Está chegando aqui o Vitor Luiz. Dudu. Está voltando de novo para o Vitor Luiz. Ele inverte. Acha o Gabriel lá pelo meio do Gabriel. A bola vai sair para o Tóbio. Tóbio que herdou ali a abraçadeira de capitão do Palmeiras. Lucas botou na frente. Boa jogada. Foi para ele de fundo. Ali o cruzamento. Tira de cabeça a zaga. Ela vai sobrar para o Dudu. Está dentro da grande área. Tenta de novo. A bola cruzada. Sai para dar um soco na bola do Juninho. Vai ter lateral o Palmeiras. E agora sim nós vamos ter alteração. Maurício Noriega. Vai sair o Cristaldo. Vai entrar o Gabriel Jesus. O Zé Roberto também teve que sair. O Zé Roberto. Eu me lembro de uma declaração que ele deu ano passado. Dizendo que nunca teve lesão muscular na carreira. Foi ter quando voltou aqui ao Brasil. Olha o Palmeiras, Milton. Olha a bola lançada. Rafael Marques cruzou. A bola sobrou. Gabriel Jesus fez um corte. Pé direito. Foi travado. Tira o goleiro. A bola vai para fora. Tiro de meta. Gabriel Jesus praticamente no seu primeiro lance. A furada do zagueiro Anderson Marques. Ele dá um cortinho. Traz por dentro. No pé direito. O goleiro Juninho bloqueou a passagem da bola. E na segunda o Gabriel Isolô. Fala Noriega. Só para complementar. Infelizmente para o Zé Roberto. Essa doideira do calendário brasileiro já provocou. No Grêmio ano passado ele ficou um tempo parado. E agora vamos torcer para que não seja. Porque é um jogador importante ainda no futebol brasileiro. Não apenas para o Palmeiras. Mas para o futebol brasileiro. Torcer para que não seja uma lesão muscular. E o Cristaldo até agora não justificou. Não mostrou futebol para ser titular da equipe do Palmeiras. E olha o Palmeiras na rodada. Roubada de bola do Robinho para o Dudu. Repare o Vitor Luiz passando. Ele preferiu cruzar. E errou. De graça para o Fabiano. Vitor Luiz estava passando livre do lado esquerdo. Tenta responder a equipe do RB. Carlinhos. O Jonas vai se mandando aqui na ponta. Boa bola para ele. Lá vem cruzamento para trás. A batida do Lulinha. Lulinha, meu garoto. Fernando Praes deu um soco. Está tudo muito esquisito. Jonas para o Lulinha. Tentou dominar. Tentou girar. Foi desarmado. Perdeu a bola para o Tóbil. Deu a louca no jogo. Vai saindo o Palmeiras. O jogo fica lá e cai. Robinho. Daqui a pouquinho vamos ver o segundo gol do São Bento de Sorocaba. Lá na vila. Está ganhando do Santos 2 a 1. O Santos que perdeu a sua invencibilidade no meio de semana na derrota para a Ponte Preta. A louca. Robinho. Rafael Marques. Robinho. Arrolada de bola ali para o Gabriel. Daí para o Jesus. A louca. Se manda o Lucas. Recebe lá na ponta. Lá vem cruzamento. Bola alta na grande área. Tira lá de trás o Jonas. A sobra do Vítor lhes arriscou. Que bem-intencionados o inferno está cheio. Mas aí no DH centrado do Gabriel aí como um atacante, como um homem de referência. O garoto tem potencial, ele não tem essa função de ser um jogador efetivamente centroavante. Ele é um atacante, cai bem para os lados. Ele ainda está muito preocupado em dar satisfação para a torcida, querendo fazer lance bonito, querendo fazer chapéu, essas coisas. Tem que tirar essa preocupação e jogar o futebol que ele sabe jogar. Ele vai ter a companhia mais próxima agora na área do Rafael Marques, até por essa bola alta. O Rafael Marques tem um pouco dessa característica. Chegando a ida, 16 minutos. Segundo tempo, 2 a 0 RB Brasil em cima do Palmeiras. RB Brasil que vai mudar. Lulinha daqui a pouco vai sair do time. Aí o Lucas. Tóbio. Aqui do outro lado, o zagueiro Vitor Hugo. Vitor Luiz. Bola volta para o Vitor Hugo. Este é o Gabriel. Robinho. Vitor Luiz. Repare como o Everton Silva encosta nele ali. Uh, rapaz. William Magrão não viu a bola e deu no Gabriel. O Gabriel ficou bravo, hein? Vamos ver a alteração então, Joana. Vai sair então o número 10, Lulinha. Para entrar no número 15, Gustavo Scarpa. Portanto, Gustavo Scarpa. Lulinha sai muito aplaudido, né? Até porque fez o gol e deu o passe para o segundo gol, né? Lulinha é bom jogador, né? Não é o craque que o empresário dele tentou vender para a mídia e alguns caras caíram nesse conto, né? Mas ele é bom jogador. Foi útil, fez um gol importante e sentiu um pouco o ritmo do jogo. Tá aí o Rafael Marques. Tóbio. A bola vai recomeçar aqui atrás com o Vitor Hugo. Tá aí o Robinho. Dudu. Vitor Luiz. Ih, rapaz, se atrapalhou ali. O árbitro vai dar falta em cima dele do Everton Silva. Robinho inverte o lado. Desafoga lá para o apoio do Tóbio. Tentou na frente. Ah, Rafael Marques. A bola passou embaixo do pé dele. Lucas vai preferir ganhar o lateral. O time do RB Brasil fica todo atrás. Repare, monta uma barricada aqui na sua intermediária. O Palmeiras tenta encontrar o espaço. 2 a 0 o RB. Tóbio. Tenta o passe. Robinho de letra. Boa bola. Chegou lá na porta para o Lucas. Lá vem cruzamento. Bola na grande área. O desvio de Gabriel Jesus. A bola foi para fora. Vamos aproveitar para ver o gol. O segundo gol, né? Do São Bento de Sorocaba. Sobre o Santos lá na Vila Belmiro. São Bento está vencendo por dois. A um saiu na frente. O Santos empatou. E esse é o gol que, neste momento, está dando a vitória parcial ao São Bento por 2 a 1. Lembrando que, com esses resultados, a derrota do Santos, a vitória do Corinthians. O Corinthians está abrindo seis pontos para cima de Santos e de São Paulo, né? E está abrindo oito em relação ao Palmeiras. Ou seja, neste momento, se perder aqui, o Palmeiras já não tem chance de ser primeiro na classificação geral. E, praticamente, o Corinthians garante esse primeiro lugar na classificação geral. Porque seriam seis pontos só para disputar. Os outros poderiam até empatar se o Corinthians perder os dois jogos. E aí, o que vai decidir é saldo de gols, essa coisa toda, né? Mas, convenhamos, o Corinthians precisaria, em dois jogos, de um empate. Considerando a derrota do Santos na Vila Belmiro. Para ficar com o primeiro lugar. Para ficar no primeiro lugar. Mas olha o Santos aí. O Santos já empatou. Gabigol, Gabriel. 2 a 2 lá na Vila Belmiro. Nossa, aquele tiro de meta bateu o Juninho. O Jonas conseguiu salvar aqui. Everton Silva, em cima dele o Vitor Luiz. Pediu falta, o Juiz não marca, o Vitor Luiz recupera. Briga por ali, leva a melhor. A tentativa do Scarpa. Faz o corte por ali o Vitor Hugo. Gabriel. Foi falta ali do Scarpa, que já vai tomar cartão amarelo. Segunda participação dele no jogo, ele já toma o cartão amarelo. Uma outra pegada forte ali no meio do campo. Palmeiras toca a bola. Rafael Marques vem buscar aqui no meio. Gabriel. Vitor Luiz. Robinho faz o lançamento lá para a entrada da grande área. Dudu deu de cabeça a bola. Fica fácil ali para o Juninho. Vale lembrar que o regulamento do Campeonato Paulista, os dois mais bem classificados de cada grupo, avançam para as quartas de final. E o confronto de quartas de final é dentro do grupo, né? O primeiro joga contra o segundo do mesmo grupo, com o primeiro tendo o privilégio de jogar no seu estater humano do jogo, pelo menos, né? Bola aqui pelo lado esquerdo. Vitor Luiz. Robinho. Ele tentou, mas não passou pelo Carlinhos, que tomou a bola dele. E o árbitro deu falta do Robinho na sequência. Então, por exemplo, no caso do Palmeiras, que já é primeiro do seu grupo, neste momento o Palmeiras teria como adversário, em quartas de final, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o segundo. Com o mando do Palmeiras. O jogo só será na arena do Palmeiras se ele chegar, pelo menos, à frente ou do Santos ou do Corinthians. Nesse momento, por exemplo, já não dá para ele chegar na frente do Corinthians. Mas dá para ele chegar na frente do São Paulo, né? O Santos não, do São Paulo. O Santos não está nessa conversa. Porque a gente repete, né? Entre os três da capital, que ficar com a menor pontuação entre os três, vai ter o mando do jogo, mas não vai poder jogar na cidade de São Paulo. Vai ter que jogar fora. Então, por enquanto, é um Palmeiras e Botafogo. Embora a gente tenha que lembrar que o Linense, por exemplo, tem chance. E até a portuguesa, matematicamente. Olha o Edmilson, girou. Foi travado na presença ali do Tóbio. Gabriel. Chega para fazer o corte o Jonas. A bola vai para o Edmilson. Olha que lindo o lance. De letra ele driblou o Gabriel. Do Jonas para o Scarpa. Ele bateu. Tóbio tirou de canela. Vai brigar de novo o Jonas. Chega dividindo por ali o Gabriel. Rapaz. Agora, Núria, com todo respeito ao Palmeiras, a gente sabe que é um time em formação, vai oscilar. Mas dá a impressão de ser outro time, né? Em relação ao que a gente viu no meio de semana. É aquela história do não se pode elogiar. O Palmeiras deixa o quê? Uma imagem de desconfiança. É o Palmeiras que jogou muito bem contra o São Paulo ou o São Paulo está nessa crise danada que não conseguiu enfrentar o Palmeiras? Um time só fica bom, Milton, quando ele joga bem várias partidas contra todo tipo de adversário. Grande, pequeno, médio, bom e ruim. O Palmeiras ainda não está atingindo esse estágio. Achei que estivesse começando a chegar nesse ponto no clássico contra o São Paulo. Agora passo a pensar que estou errado. Segundo alteração, Milton, na equipe do RB Brasil, saiu o número 7, Everton Silva, entrou o número 13, Romário. Olha o Romário aí, rapaz. Romário, número 13. O Romário tem jogado nesse time de lateral esquerdo, né? Portanto, a segunda alteração também do RB. Cada time já fez duas, né? Os técnicos ainda têm uma para cada um para fazer de alteração. Está aí o Oswaldo Oliveira tentando ajeitar o time por ali. Vitor Luiz lança. Rafael Marques chegou bem na antecipação por ali. O Fabiano Ehler. William Magrão desafoga lá pelo lado esquerdo. Vem embora tentando sair para o jogo. O Samuel. Bola em profundidade ali para o Scarpa. A bola foi tocada direto para a lateral. Tem bolinha na tela, tem gol acontecendo. O Grêmio lá no Campeonato Gaúcho com o Luan. Abre o placar. Grêmio 1, São Paulo 0. A bola tocada para o Arouca. Busca o Lucas sempre muito avançado lá pela direita. Está aí o Tóbil. Oswaldo chamou Alan Patrick. Gabriel. Aqui na esquerda a bola para o Dudu. Vai passando o Vitor Luiz. Gabriel. Boa finta para cima do Carlinhos. Vai embora o Gabriel. Chega rasgando por ali e dando um bico na bola ao Jonas. Vitor Hugo. Toca para o Tóbil. Outra vez o Vitor Hugo. Este é o Vitor Luiz. Erra o passe. Anderson Marques. Mas Erra também na sequência. E sai com bola e tudo o Scarpa. Vitor Luiz. Gustavo Scarpa tomou dele. E aí? Fazer o que com a bola agora? Vai bem. Tô aqui pro Edmilson. Carlinhos. Palmeiras retoma ali com o Gabriel. Do Vitor Luiz a dona chega no Arouca. Palmeiras tenta se encontrar. 25 minutos e estamos no segundo tempo. Rafael Marques. 2 a 0 RB Brasil. Boa bola para o Lucas. E tome cruzamento do Lucas. Fabiano Heller bota a bola para fora. Sport TV. O canal campeão. Caixa. Quem poupa realiza. Poupe na caixa você também. Lá vem o Robinho na bandida do escanteio. Subiu o Fabiano Heller. Deu uma casquinha na bola. Ela vai sobrar aqui na esquerda. A bolinha apontou aí. Mais um gol do Luan. Grêmio 2 a 0 lá em cima do São Paulo. Campeonato Gaúcho. Todos os destaques dos campeonatos estaduais. Você vai ter daqui a pouquinho no Troca de Passes. que virá na sequência do Campeonato Paulista. Lucas. Mais um lateral para o Palmeiras. Lateral cobrado. Tóbio deu uma casquinha. Bola sobrou para o Romário. Pegou por ali o Palmeiras com o Gabriel Jesus. Este é o Gabriel que não é Jesus. Aroca. Pediu a falta. O juiz não deu. Segue o jogo e agora, hein? São dois contra um. Romário arranca pela esquerda. Posição legal. Bandeirinha diz que não. Bandeirinha dá impedimento do Carlinhos. O jogo está parado. Marcação aí do Fábio Rogério Baesteiro. E aí, Maurício Norega? Acho que não estava não, hein? Na sequência, parece que ele sai de trás. Fábio Baesteiro. Vacilo terrível. Ele se precipitou na marcação. Tem que ver o momento que a bola sai do pé do jogador, né? Estava congelado um pouquinho antes ali. Mas, mesmo assim, fico com a sensação de que a posição era legal. E, de novo, Palmeiras. Os dez jogadores de linha do Palmeiras no campo de ataque. E a recomposição, zero. O Alan Patrick está pronto para entrar, mas pediram para esperar essa batida de falta aí. Vai sair o Robinho também. Que é quem vai bater a falta. Você está vendo o Robinho aqui em primeiro plano. Como ele pega bem na bola, preferiu esperar que ele cobre essa falta. Lá vem a cobrança lá no meio da grande área. Subiu a zaga, atirou. A bola está viva por ali. Rasga, tira lá de trás. O Marcelo. E olha o Romário correndo por aqui. Perde a bola o Gabriel. Foi bem demais. Fez o corte. Rola de novo para o Robinho. Tenta o lançamento para a grande área. Desviou o Gabriel Jesus. Ela fica fácil ali para o Juninho. Samuel. Lançamento muito forte. O Tóbio faz o domínio por ali. Lucas. Resolveu partir em direção ao fundo. Mas já está bloqueado ali pelo Samuel. Boa bola para o Robinho. Com ele o Romário. Ele bateu cruzado. A bola passou e foi embora. Sport TV. O canal campeão. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. E aí, Norega. Está em campo Alan Patrick. Jogador com uma característica parecida com a do Robinho. O Robinho fez um belo jogo contra o São Paulo. Hoje foi muito mal. Muito abaixo daquele jogo. Está tentando alguma coisa aí o Oswaldo Oliveira. Mas parece uma noite bem ruim da equipe do Palmeiras. O RB praticamente não se esforça muito para roubar a bola do Palmeiras. No erro, dá um chutão para frente para explorar o contra-ataque. A saída do Zé Roberto. O time do Palmeiras perde muito tecnicamente. O Vitor Luiz. A única coisa que ele tem melhor que o Zé Roberto é a questão da juventude. Porque tecnicamente é um jogador bem mais fraco que o Zé Roberto. E o Palmeiras perde uma saída importante pela esquerda. Palmeiras que já fez as suas três alterações. O RB ainda pode fazer mais. Lateral é para o RB Brasil aqui pelo lado direito do campo. Já passamos de 29 minutos. 2x0 o RB. Placar construído na primeira etapa. Está aí a movimentação que vai ser do Jonas. Escarpa deu de graça ali para o Rafael Marques. Esse é o Gabriel Jesus. E aí a falta cometida pelo Anderson Marques, o carequinho. O RB Brasil, né? Que neste momento está na zona de classificação. Ele terá como adversário se passar efetivamente o São Paulo. Com o jogo de mando do São Paulo. Se o São Paulo estiver... Não for o último entre os três da capital na classificação. São Paulo jogaria no Morumbi. E agora vai sair um cartão amarelo ali para o Carlinhos. Terceiro cartão amarelo do jogo e todos para os jogadores do RB. Você reviu ali a falta em cima do Gabriel Jesus. E aí a preocupação do Juninho, porque o Palmeiras de novo vai botar a bola na grande área. O Alan Patrick está colocado aqui. O juiz chama atenção ali para o Romário, né? Que está naquele... Aquela barreira ali para não botar a bola na bola. Alan Patrick tenta lá do lado direito. Lucas de cabeça. Tira Anderson Marques. Briga ali no rebote o Gabriel Jesus. Consegue cutucar a bola. E a bola lançada para o Rafael Marques. Vindo o toque de letra por ali. Olha o Vitor Luiz. Lá vem cruzamento na grande área. O desvio! A bola vai para fora! Na chegada do zagueiro Vitor Hugo. Sport TV. No canal campeão. Vivo! A vida passa na velocidade 4G. Aproveite! E com essa vitória do RB Brasil aqui, o Ituano, né? Que é o campeão do ano passado, que ainda tinha chances matemáticas, né? De brigar por uma classificação no grupo do São Paulo. Vai ficando praticamente fora, né? Que o Ituano ficaria já a 5 pontos do RB Brasil para 6 disputados, né? Convenhamos. Ih, rapaz! Olha o Juninho se complicando. Ele tentou driblar o Gabriel Jesus. Perdeu. E aí teve que fazer a falta. E agora, Juizão? Vai sair só o amarelinho? O amarelo para o Juninho. Que tentou dominar. Tentou sair jogando. Perdeu a bola. Para não complicar mais ainda. Foi lá e fez a falta. E evidentemente que está pedindo desculpas, né? E o Palmeiras vai ter uma falta para cobrar aqui pela esquerda. Quase um escanteio, né? Palmeiras vem todo para a grande área. O Palmeiras em busca de pelo menos um gol. Lá vem a bola. Foi desviada pela barreira. Vai passando. E o Juiz vai dar esse escanteio lá do outro lado. Anderson Marques reclama. Dizendo que o jogador do Palmeiras tocou. O Juiz disse que não. Ela tinha pego aqui no homem da barreira. Recebe lá na lateral de área. O Lucas fez a finta. Lançou. Alan Patrick vem a bola no chão. Tranquilidade para o Juninho fazer a defesa. Por enquanto, o RB Brasil vai chegando ao seu quinto jogo seguido, né? Sem tomar gol. Cinco jogos. Essa está sendo a quarta vitória. Além de um empate. Esse empate foi contra o Corinthians, né? Lá em São Paulo. E nesses cinco jogos não tomou gol. Por isso o crescimento do time que nesse momento está na zona de classificação no grupo do São Paulo. Torcedor do Palmeiras incentiva. Aroca lança. Tira de cabeça aqui atrás o Jonas. A sobra de bola é do Vitor Luiz. Vem buscar o Alan Patrick. Por dentro o Gabriel. Tentativa de novo com o Rafael Marques. Ele chegou a dar uma casquinha na bola. Ela vai sair. Sport TV. O canal campeão. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. A bola é lançada ali para o Edmilson. A sobra vai ser do Tóbel. A bolinha na tela está indicando mais um gol do Penapolense. Penapolense 2x0 para cima do Aldax. O resultado vai tirando também a chance de classificação do Aldax. Olha a arrancada do Rafael Marques. Vinha voltando por ali o William Magrão e fez o corte. O Aldax vai ficando com 19 pontos. A Ponte Preta que está empatando está indo a 25 no grupo do Corinthians e abre 6 pontos. Então praticamente está fora o Aldax perdendo hoje. Gabriel tentou também um balãozinho para a área. A bola vai passar direto. O Juninho vai preferir o tiro de meta. O Paulinas não está esboçando, né? Não liga uma melhoria no jogo, um empate, pelo menos um gol. Nada de diferente. Nesse tipo de situação que falta um jogador pegar a bola e tentar jogar de individual um drible, um chute de média e longa distância. Os jogadores do Palmeiras tocam de lado. Um transfere a responsabilidade para o outro e busca um cruzamento para a área. O cruzamento sai geralmente naquela base do desespero, facilitando a marcação para a defesa. É uma noite bem, bem ruim. Jogo bem fraco do time do Palmeiras. Com a vitória do 15 de Piracicaba sobre a Ponte Preta lá em Piracicaba, a Portuguesa está voltando para a zona de rebaixamento do campeonato. Portuguesa, São Bento de Sorocá, São Bernardo, Bragantino e o Marília que já caiu. Dentro das três vagas que ainda restam, Portuguesa, São Bernardo e Bragantino, sendo que o Bragantino está em uma situação desesperadora. O Bragantino precisaria quase de um milagre para escapar. Chutão aqui para frente. Tóbio dominou bonito ali no peito. Acharam que foi com a mão, mas o juizão não achou. Lucas e Tóbio. Já vamos chegando a 36 minutos. Tóbio tenta o lançamento longo, buscando Gabriel Jesus. Fabiano Weller tira. Completa na sequência ali o Scarpa. Foi para cima dele o Vitor Luiz. Combinado. Bandeirinha está dando só o lateral. Oswaldo Oliveira preocupado. Alan Patrick. Vitor Luiz. Busca a jogada pelo meio. William Magrão vinha voltando e fez o corte. Anderson Marques tira. Edmilson ajeitou ali no peito. Scarpa Edmilson ia ganhando ali com o corpo em relação ao Vitor Hugo, mas a bola caminhou para a lateral. Arouca. Vitor Hugo. Este é o Tóbio. De novo com Arouca. Busca a jogada ali por dentro no Gabriel. Alan Patrick. Recebe lá na direita o Lucas. Bola volta ali por dentro. Gabriel. Camilas vai tocando a bola, procurando espaço. Alan Patrick. Arouca. Lançamento para o Lucas. Bandeirinha deu posição legal. Ele chega para o cruzamento. Fez bonito o corte por baixo. Foi bem o Samuel. Colocou a bola para fora. Tem mais bolinha na tela. Olha o cruzamento para dentro da grande. Diário. Rafael Costa faz o terceiro do Penapolense. 3 a 0 em cima do Aldax. Chegando ali o Alan Patrick. Dudu. Vitor Luiz. Foi bloqueado na hora do cruzamento. Alan Patrick no meio de 3. Romário vai para cima dele. Ele consegue vencer a disputa e tocou para a Arouca. Rafael Marques. Romário chega para cortar. Antecipa bem o Tóbio. Vai para dentro do ataque o zagueiro. Foi para o chão. Pediu a falta. O juizão não marca. Sobrou para o Alan Patrick. Cabe o tiro. Vem a batida. O desvio. Escanteio para o Palmeiras. Fica no chão aí sentindo o Gustavo Scarpa. Mas ele falou. Está tudo bem comigo. Não, não era esse jogo do Gustavo não. Era o Carlinhos. Carlinhos número 8. A minha cobrança desse escanteio. Bola para dentro da grande. A área tira de cabeça. O Samuel e sede outro escanteio. E vem bola de novo. Bola alta para o meio da grande área. Subiu o William Magrão. Fez o corte. Scarpa ajeitou, mas tocou mal ali. Vitor Duiz recuperou. Mas de novo tem a posse de bola. A equipe do RB Brasil. Gustavo Scarpa vira tudo para o Marcelo. Gabriel marca. Marcelo por dentro no Romário. Chegou ali o Arouca dividindo. Segundo juiz não ouve nada. Segue o jogo. Rafael Marques. O Palmeiras insiste. Dudu. Bolou para o Lucas. Olha lá, estava muito dividida. Facilitou ali a chegada do Samuel. Agora vai ter alteração a última aí do RB. Saindo o Carlinhos para a entrada do número 17, Raul. Vem Raul. Bom, a número 17. Está saindo o Carlinhos. O RB faz a sua terceira alteração e última. Lucas faz o lançamento para a área, dominou ali o Gabriel. Girou para cima dele a marcação do Magrão. Gabriel Jesus tenta pedalar. A bola sai e é escanteio. E o Palmeiras é todo pressa. Passamos de 40 minutos. 2 a 0 RB Brasil. Dudu. Lá vem cruzamento. Bola muito aberta. Segunda trave. Ia chegando por ali o Vitor Hugo, que você está vendo aí. Mas o último toque foi do zagueiro do RB. Palmeiras vem para uma pressão ali, tentando nesse finalzinho encontrar o gol. 2 a 0 RB Brasil. A bola de novo em alta na área. Casquinha de cabeça do Magrão. Ela vai sair lá do outro lado. Sport TV, o canal campeão. Dove Man Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. Agora na tentativa com o Tóbio, que estava ali como centroavante. Apenas tiro de meta para a equipe do RB. RB Brasil que nas duas últimas partidas vai jogar no próximo sábado fora de casa contra a portuguesa de Desportes. E na quarta-feira, dia 8 de abril, na última rodada, recebe o Linense. São os dois jogos aí que o RB Brasil tem para tentar manter esse segundo lugar e se classificar para as quartas de final. Mostrou condição. Mostrou condição de brigar. Uma equipe taticamente muito bem armada pelo Barbieri, consciente do que queria fazer em campo. Tem um centroavante como o Edmilson, que ainda acaba em muito time grande no futebol brasileiro, pela experiência que ele tem e pela qualidade que tem. Uma equipe que eu acho que vai brigar em boas condições por essa vaga na fase de quartas de final. A bola está voltando ali para o Vitor Hugo. Gabriel, 42 minutos. Tóbio. Tenta a jogada lá na frente. Rafael Marques ajeita. Lucas toca. Rafael não deixa a bola sair. Tenta o passe mais à frente. A jogada é boa. Lá vem cruzamento na grande área. Vai passando. Sobrou Alan Patrick. Para fora! Ele bateu de chapa, bateu colocado, buscando o canto esquerdo. Acabou errando o alvo. Na boa jogada que veio lá pela direita, o cruzamento do Lucas. Olha, ele teve tempo de ajeitar, procurar o canto, mas errou o alvo. Se hoje a situação não está boa para o Palmeiras dentro de campo, né? Fora de campo está muito bom. Com patrocínios, dinheiro em dia, 20 contratados para a temporada, o último Egito. E num campeonato à parte, o Palmeiras vem ganhando vários números positivos, que é o de sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor. O Palmeiras passou essa semana de 100 mil sócios-torcedores. Ocupa no ranking mundial a posição de número 10. Passou o Manchester United, do futebol inglês. Enfim, vem bem nesses números que acabam ajudando também a força do Palmeiras em campo. Sem dúvida nenhuma. Está aí o Dudu brigando aqui com o Marcelo. O Marcelo quase tomou. Bola volta para o zagueiro Vitor Hugo. Aroca vem buscar. 43 e meio. Finalzinho de jogo aqui em Campinas. Depois de uma grande vitória contra o São Paulo, o Palmeiras vai caindo aqui por 2 a 0. Tóbio vai arrancando ali por dentro. E aí errou o passe. Não entregou de graça para o Fabiano Welle. E agora o contra-ataque, hein? Lançamento para o Edmilson. Posição legal. Ele dá uma segurada no jogo. Gustavo Scarpa lá pela esquerda. Olha o Fabiano Welle. Boa devolução. Posição legal. Volta a jogada. Fabiano Welle. A enfiada de bola na área. Vai sair Fernando Pras. Para a sorte dele, o Gustavo Scarpa saiu com a bola e tudo. Sport TV. O canal campeão. Prama, o sabor de ser mais. Prama, o sabor de ser mais. Joga no seu estádio contra o Mojimirim. Aliás, o jogo que está na transmissão do Sport TV. E na quarta-feira seguinte vai a Itu pegar o Ituano. Curioso, né? Que o Palmeiras está decidindo esse grupo aí, né? Porque ele está pegando o RB Brasil. Pega o Mojimirim. Pega o Ituano. Olha a bola alta para dentro da grande. E a área saiu para fazer o corte ali, o Juninho. São os três times que brigavam aí por essa vaga. O Ituano agora está ficando fora, né? Mas enfim. São os times que estavam brigando aí por essa vaga. Dois minutos de acréscimos. Já estamos neste período. Aí o Vitor Hugo. Alan Patrick. Aí o toque ali para o Tobi. O Tobi foi para o ataque e não voltou mais. Ficou lá de centroavante. Alan Patrick fez o corte. E o árbitro marca falta. E aí ficou bravo ali o Tobi. Deu um bico na bola. Jogou para a arquibancada. E por isso está levando o cartão amarelo. Primeiro amarelo para jogador do Palmeiras. Em cinco no jogo. Os outros quatro foram para jogadores do RB Brasil. E ele estava pendurado. Tinha dois cartões amarelos. Não pega o Moji na próxima rodada. Lássoli. Hoje o Palmeiras tem sete jogadores do time titular pendurados. E que eles iam tentar nesses dois jogos agora. O de hoje e o da semana que vem. Queimar os cartões. Porque os cartões serão zerados. A partir da próxima fase. Que é a lista? Oi? Que é a lista? Por favor. Para as Vitor Hugo, Arouca, Tobi. Que tomou terceiro. Dudu Alan Patrick e Zé Roberto. Nem para isso eles conseguiram aproveitar um jogo ruim como fizeram aqui hoje. Vai saindo ali o Vitor. Já estamos entrando aí nos segundos finais do jogo. Está aí o Osvaldo Oliveira. Vai arrancando ali pelo lado esquerdo o Gabriel. Gabriel Jesus. Faz o lançamento lá para a entrada da grande área. Foi falta, hein? O Luiz não marcou. Achei que foi falta ali em cima do Alan Patrick e o jogo segue. Lucas ainda abriga. Opa! Ele tomou um chapéu. Acabou acertando um chute ali no jogador do RB, o Samuel. Terminou lá na Vila Belmiro. Santos e São Bento ficam no empate de 2 a 2. Portanto, o Santos chega a 30 pontos. E o Juiz aqui apita o final do jogo. 2 para o RB Brasil. E o 0 para o Palmeiras. Você está revendo aí o erro do Dudu no ataque. O contra-ataque rapidíssimo do RB Brasil. Isso aos 20 do primeiro tempo. O Everton Silva vai achar o Lulinha entrando na grande área. E o Lulinha de primeira para fazer 1 a 0 aos 20 do primeiro tempo. E o segundo gol é este aí do Fabiano Heller. De cabeça aos 34 do primeiro tempo.